Olá alunos do bacharelado de administração pública, vamos agora nesse vídeo falar um pouquinho sobre a fase 1 do estágio supervisionado, que é basicamente a disciplina de estágio supervisionado 1 que vai ser conduzida durante o primeiro semestre letivo de 2023 durante o primeiro semestre do terceiro ano. Aí já começa uma diferença do estágio em relação a outras disciplinas, vocês vão ter a disciplina aberta o semestre todo, ela vai sendo construída paulatilamente durante esse semestre e vocês vão ter atividades com datas específicas durante o semestre até o encerramento do projeto do estágio que vai, não por acaso, coincidir com o encerramento do semestre. Durante esse processo, vocês vão tomar decisões, vocês vão buscar informações, ou seja, vocês vão adotar algumas ações práticas que vão ser revertidas num relatório, num documento que nós chamamos de projeto de estágio supervisionado. Esse documento é um documento sucinto que vai ter em torno de seis a oito páginas, conforme cada equipe gosta de escrever um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ele vai ser o resultado do trabalho de vocês nesse semestre dentro da disciplina de estágio. Vamos lembrar que esse é um processo basicamente de planejamento, de preparação, de conhecimento prévio da equipe, das pessoas, do local do estágio, das áreas de interesse de vocês, da relevância que vocês veem para essa área e assim por diante, tudo isso vai ser sintetizado nesse documento chamado projeto de estágio. O estágio tem também como característica a transferência do poder de decisão e de condução da disciplina do professor para o aluno. Nós estaremos aqui muito mais como norteadores dos caminhos a serem seguidos. Vocês tomam as decisões, por exemplo, quem vai ser a minha equipe? Onde é que eu vou fazer meu estágio? Sobre que área da administração eu quero me aprofundar? Qual vai ser o meu objetivo principal com esse estágio? E vocês vão relatar essas decisões num texto sintetizado, como eu disse, no projeto do estágio, que tem algumas regras de escrita que também vão ser disponibilizadas para vocês no Moodle, para que vocês sigam um formato padrão, inclusive a formatação disso é parte da avaliação de vocês. Nos próximos minutos eu vou apresentar sinteticamente as fases desse trabalho, que não coincidentemente, pela natureza do processo, são também as partes do documento que se constitui no projeto do estágio. A primeira ação é a formação das equipes, certo? Então nós indicamos que as equipes devem ser formadas por duas ou três pessoas. O trabalho individual se torna menos produtivo, mais moroso, mais cansativo, não condiz com aquilo que se espera do trabalho de administração, que é um trabalho coletivo, afinal de contas a administração se faz com pessoas, para pessoas e através de pessoas, então a ideia do pensamento coletivo, de compartilhar informação, de compartilhar decisão, de saber argumentar para convencer, mas também saber ceder e concordar com o colega, são atividades naturais que a gente quer desenvolver dentro do estágio. E grupos muito grandes, com mais de três pessoas, nós entendemos que se tornam um pouco inóculos, dado que é mais difícil a integração, é muita gente para fazer um trabalho desta envergadura, não é necessário tantas pessoas, e isso acabou limitando a duas ou três pessoas o nosso trabalho, que nós entendemos que seja o número ideal, tanto por característica do trabalho, quanto pela nossa própria experiência na gestão de estágios supervisionados em instituições de ensino superior. Uma vez formada a equipe, e nós já conversamos sobre isso anteriormente, é preciso que vocês escolham o local e o tema do estágio. O local, basicamente, no projeto, vocês vão informar qual é a razão social dessa entidade, qual é o nome fantasia dessa entidade, o que normalmente, no caso da gestão pública, é a mesma coisa. Então é só apontar o local, a secretaria municipal, ou então o escritório regional de um órgão estadual ou federal, enfim, a localização, o nome correto, completo, da entidade onde vocês vão fazer o estágio. Isso também é uma decisão de vocês, qualquer entidade pública, totalmente pública ou parcialmente pública, pode abrigar o estágio do curso de administração. Uma vez escolhido isso, vocês vão escolher um tema, certo? O tema, na verdade, é a expressão da área principal da gestão pública, onde vocês vão se concentrar durante o estágio. Qualquer área do curso pode ser uma área temática do estágio. Gestão de pessoas, gestão financeira ou tributária, gestão logística, gestão de serviços, gestão de área de saúde, gestão da área escolar. Desde que seja em gestão, qualquer uma das áreas é permissível, está valendo para ser temática do estágio. A delimitação do tema é justamente o estreitamento dessa área principal que você escolheu. É a especificação dessa temática que você escolheu no item anterior. Então, se você escolheu como área a logística, como tema principal, a delimitação do tema você vai especificar, você vai dizer, enquanto equipe, exatamente qual é o foco de logística que você quer estudar. Se é uma questão de compra, se é uma questão de armazenamento, se é uma questão de transporte, se é uma questão de distribuição, se é uma questão de identificação, enfim, você vai dizer exatamente o que você vai estudar dentro desse tema de logística, por exemplo, e também especificando, claro, no texto, a entidade que você vai estar estudando, o endereçamento físico dela, se ela é uma unidade específica, ou se abrange um departamento, um setor, uma secretaria como um todo. Para você escrever o tema, você vai gastar no máximo uma linha. O presente estágio será desenvolvido dentro da área de gestão logística. Para você delimitar o tema, você vai gastar duas, três linhas no máximo. Não precisa mais do que isso. A menos que os membros da equipe sejam mais detalhistas e queiram estender essa discussão. em três, quatro linhas, você diz, olha, o presente trabalho vai ser desenvolvido dentro da área de gestão logística, com foco no controle de estoque, de medicamentos, da farmácia, do posto de saúde X, do município Y. Então, são coisas bastante simples de se escrever nos slides que vão estar disponíveis. No Moodle também há exemplos nesse sentido. O objetivo do trabalho deve ser descrito em dois momentos, deve ser subdividido. Um objetivo geral no primeiro momento e cinco objetivos específicos no segundo momento. O objetivo geral, ele busca mostrar por escrito qual é o resultado que você quer alcançar com o estágio. E os objetivos específicos são detalhamentos, desobramentos, compartimentos desse objetivo geral. É como se o objetivo geral estivesse no topo de uma escada e os objetivos específicos fossem os degraus que você tem que alçar para chegar no topo dessa escada. Eles não podem ser contraditórios, não podem ser antíteses do objetivo geral, justamente porque eles devem integrá-lo, devem incorporar esse objetivo geral. Os objetivos, tanto o geral quanto os específicos, devem ser escritos, enunciados com verbos de ação no infinitivo, uma vez que eles vão estar representando os resultados a serem alcançados. Então, conhecer, estudar, desenvolver, aprender, analisar, descrever, avaliar, construir, são exemplos de objetivos, de verbos que vocês podem usar na redação dos nossos objetivos. No Moodle também vão haver informações complementares sobre isso e os tutores de vocês também terão acesso a essas informações. A justificativa é uma escrita um pouco mais longa, eu esqueci de mencionar pouco, mas um objetivo geral pode ser anunciado em duas ou três linhas. Cada objetivo específico também pode ser anunciado num texto bem curto ali de duas, três linhas. Com menos de uma página você vai ter anunciado todos os seus objetivos. A justificativa é um documento mais longo e que te permite uma argumentação maior, uma exposição maior de motivos. Lembrem-se que na justificativa vocês querem mostrar que o trabalho de vocês é importante, é relevante, que vale a pena ser conduzido. Então, para isso, vocês podem recorrer à literatura específica da área da gestão pública que vocês escolherem, ou à literatura que fale sobre a importância da gestão pública de modo geral. Veja, você pode começar a construir o teu texto de justificativa descrevendo as funções e a importância da gestão pública. Escreva dois, três parágrafos sobre isso, citando os autores, indicando as fontes. Aí você pode escrever um texto um pouco maior, com cinco a dez parágrafos, parágrafos, estou falando aqui de parágrafos curtos, com média de cinco linhas, descrevendo a importância da área específica que você quer estudar, como a logística que eu citei agora há pouco, e indicando os principais conceitos em cada uma dessa área. O que é a logística na gestão pública? Qual é a importância da logística na gestão pública? Para que serve um cuidado adequado com a logística? Eventualmente, dependendo daquilo que você tiver escolhido como tema do trabalho, você pode também citar alguma coisa de amparo legal, algumas leis ou normatizações que regulam aquela função, ou que regulam aquela atividade dentro da gestão pública, sem se estender demais, mas dando ali um amparo conceitual, uma base conceitual para isso. Além dessas referências legais e conceituais, vocês também podem usar argumentos instrumentais, informações. Se você vai trabalhar em logística dentro da saúde pública, que foi o que eu coloquei aqui, você pode apontar, por exemplo, quantas pessoas dependem da saúde pública, quantos atendimentos se realizam, quantas pessoas trabalham e estão envolvidas na saúde pública, quanto que a prefeitura ou o governo estadual investe na saúde pública, especificamente na questão da logística. São informações que normalmente você consegue obter junto ao órgão público e que vão também mostrar a relevância desse estudo. E, por fim, você pode usar tudo isso para criar os próprios argumentos da equipe, o porquê que a equipe tem interesse nessa área, o que a equipe espera aprender, por exemplo, estudando essa área. Depois da justificativa, que deve consumir de duas a três páginas do projeto do estágio, a gente tem a metodologia. A metodologia é o suporte acadêmico ao trabalho de pesquisa de vocês. Que instrumentos vocês vão se utilizar para isso? Basicamente, a gente sempre vai usar de alguns instrumentos básicos. A pesquisa bibliográfica e documental é sempre necessária. A bibliográfica, embora o trabalho de estágio não vá ter uma fundamentação teórica no nosso caso, é necessária para que vocês reativem e aprofundem o conhecimento de vocês a respeito do tema que vão estudar. Além disso, a pesquisa documental é aquela que vai te permitir conseguir, presencialmente no local do estágio ou digitalmente, através de fontes online, informações a respeito do local de trabalho em si ou do município ou estado em que vocês vão estar estudando. Além disso, entrevistas também são uma ferramenta de pesquisa muito útil para a obtenção de informações durante o estágio. E várias outras que vocês já viram nas disciplinas assertivas a esse tipo de conteúdo que, se não me falam a memória, estão lá no primeiro e segundo ano do curso de vocês. Então, vocês já têm material sobre isso, têm as aulas sobre isso. Busquem recomendar esse material. A metodologia é uma descrição simples. que método eu vou usar, por exemplo, entrevista, qual é o conceito teórico de entrevista, vocês vão buscar nos autores para referenciar o que é uma entrevista, para que ela serve, como é que ela deve ser conduzida, e vão também explicar a ideia prática do uso dessa ferramenta. Ou seja, para que eu quero usar entrevista no meu estágio, que tipo de informação eu vou buscar nas entrevistas, como que eu vou trabalhar com as entrevistas no meu estágio, quem eu pretendo entrevistar no meu estágio. Então, é um planejamento dos recursos de pesquisa que você vai usar para desenvolver o teu trabalho com mais assertividade. Basicamente, é isso que você vai listar na metodologia. Essa parte deve ter em torno de uma página, deve ser suficiente para vocês descreverem o que vão usar, como é que isso se conceitua, e para que vocês vão usar determinado método de pesquisa. Por último, o cronograma. É um documento simples, eu já mostrei um modelo para vocês na nossa última web. Esse modelo vai estar disponível no Moodle. É basicamente um apontamento de quais fases vocês vão realizar, e quais os prazos para isso. É mais um documento instrumental, até porque os prazos principais já são dados pela coordenação dentro do cronograma do curso. Depois disso, uma lista de referências para contar os documentos que vocês usaram, principalmente para escrever a justificativa e a metodologia. E, claro, como todo documento acadêmico, deve ter também uma introdução. Agora, isso tudo posto, vamos à execução disso. Vamos formar as equipes, delimitar o tema e escolher o nosso local de estágio, que são as principais, que são as três tarefas iniciais nesta primeira fase de desenvolvimento do projeto de estágio de vocês. Como sempre, os tutores estarão à disposição de vocês para orientá-los em cada uma dessas fases, bem como eu, enquanto professor de estágio, também estou à disposição de vocês. Um grande abraço a todos e sucesso na realização do estágio. Um grande abraço a todos e sucesso na realização do projeto de estágio de desenvolvimento do projeto de estágio de desenvolvimento do projeto.